Fala pessoal do YouTube, hoje nós temos um vídeo mais informal, aqui nós vamos cozinhar um bagulho, eu tô com o meu amigo João Pica-Seca, do canal Meu Mundo, Minha Vida. João, você tem um dos primeiros canais aí da galera, você é velho, né? Sou, já seis anos, seis anos de história já no YouTube. Vai fazer sete agora, eu acho, né, mano? Eu nem sonhava em fazer YouTube, eu já assistia Cauê, o Meu Mundo, Minha Vida. Sou da época do Cauê, cara, quando eu comecei já tava o PC, o Felipe Neto e o Cauê. Cara, isso aí é muito legal, hoje tá podendo gravar com caras que eu assisti, assim, o João, um cara que gosta muito de camping, a gente tá aqui numa chácara, não tamo no meio do mato, sobrevivendo, não, a gente vai ensinar umas receitas. Não, eu tô sofrendo pra caramba. A chácara do seu brother, você pode ir no banheiro ali, tem descarga. A gente vai fazer umas receitas mateiras aqui, eu tava batendo papo com ele, ele tá sempre pescando, a gente vai viajar junto muito em breve aí também. E a receita mateira, gente, pra quem não tá acostumado, a receita de camping, ela prevê algumas coisas básicas, que é, primeiro, você usar alimentos que não precisam de geladeira, porque é muito difícil você conseguir um fio que vá e carregar a geladeira. Então você tem que levar coisas que não precisam de geladeira, você ter coisas, se você não precisa de geladeira, que não vão estragar ali com facilidade, que tem uma duração longa. Alimentos que deem bastante energia, também não adianta você levar um negócio que precisa de uma puta estrutura pra você cozinhar, tipo, grandes panelas e tal. E hoje a gente vai cozinhar sem panela, né? Sem panela. Tudo no improviso. Tudo no improviso. O que a gente trouxe aqui, vou mostrar as receitas de hoje. A gente tem... Ah, aliás, para tudo. Essa fogueira aqui, antes de começar, a gente fez essa fogueira aqui, eu ensinei a montar uma fogueira... Eu fiz. É. No canal dele. Eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição do vídeo. É um canal bem legal, como eu falei, eu já acompanho há muito tempo, e que vocês vão aprender a fazer uma fogueira, as três coisas básicas pra você fazer uma fogueira, porque muita gente acha que vai riscar ali a pederneira, vai fazer fogo, um pauzinho, não vai. Então eu ensinei a fazer uma fogueira no canal dele. Foi bem legal. É, foi bem divertido. Então vão lá, inscrevam-se no canal dele, assistam esse vídeo, assistam os outros vídeos, tá? É um cara muito querido. Você tem certeza que vocês vão acompanhar ele aí nas maluquices que ele faz. Acabou de voltar na China, né, cara? Acabou de voltar na China. Fiz uma tripla há 15 dias. Cara, mó inveja. Olha aí o mal, Rolê. Mó inveja branca dele, cara. Sou louco pra conhecer a China. E em breve a gente vai estar na Amazônia juntos aí. Ele vai me ensinar a pescar. O João é uma puta pescadora, não sei nada de pesca. É, não sei se eu vou ensinar, viu? Você vai... É, vamos rolar, cara. Vai estar... Não, nós dá um jeito ali, mas... Você sabe que a minha experiência em pesca é zero. Então qualquer informação que vem é boa. Mas, enfim, vão lá no canal dele, inscrevam-se, vejam esse vídeo, os outros, enfim. Um ao milhão. Boa. Vamos que vamos. Para a receita de hoje a gente vai precisar de papel alumínio. Isso vai ser a nossa panela e tal. E alguns ingredientes aqui, ó. Tem maçã, tem banana, tem batata, tem ovo. Estou me sentindo na dieta aqui. É, comprei o chocolate, umas balas de caramelo. Já derreteu. Já derreteu, né? Já está aí. Nossa. Nossa, mas é putz. Mas depois a gente vai... A gente vai... O ovo cozinha. A gente vai usar ele derretido mesmo, então tem importância. Vamos aí? Bora. Vai começar com o quê? Pô, vamos fazer essa batata que demora mais tempo, né? É verdade. Corta lá aí no meio. Só. Cadê a? Pessoal, isso é uma coisa muito importante. A gente não usa a faca que você corta madeira, que você usa na terra para fazer comida, não. Não dá um temperinho a mais? É, não. Aí pegar uma doença a mais, uma desentirinha a mais, é isso, sim. Pô, eu consegui cortar uma batata, velho. Tá certo? É pro, lógico que tá. Corta, faz um... Agora a cozinha faz um buracão aí. Qual que é o nome desse prato aqui? Esse prato, meu, ele tem um nome em francês que é batata com ovo. Batata com ovo V? Batata com ovo V. Show de bola. Olha o que o João fez aqui. Aqui, ó. Fez um buraco na batata. Vamos quebrar um ovo aqui no meio. Olha, já tem um bicho vivo aqui. Olha, já tem proteína aqui. O que é isso? Uma centopeia. Um piolho de cobre. Sai daí, ele vai queimar. Cara, ele não é um bichinho apareceu, mano. Tá fugindo da fogueira. Ó, dá um negócio desse aí, cara. Dá um tirar gosto aqui na nossa fogueira aqui. Foi feito na fogueira também, ó. Chega aí. Tem esse aí, até as batatas. Batata frita. A gente tá sobrevivendo, não sobrevivendo na... Tá aí? Não, obrigado. É o airfryer. Tá difícil aqui, viu? É o airfryer eu construí com lenha. Eu construí com lenha. Vou embrulhar aqui, ó. Quebrei o ovo dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui, vai. Ó, o ovo tá aqui. Dá pra vocês verem aí. Que legal, cara. Ficou bonito, hein? Uma coisa que faltou aqui foi sal, mas vai sem sal mesmo. A gente é roots. Roots. Tá aqui embrulhadinho. É legal, pessoal, de não colocar isso no fogo direto. Colocar na brasa ali, pra ir fazendo aos poucos. Já vamos colocar em primeiro aqui, que a gente vai fazendo outras coisas. Essa receita é legal, que você pode fazer na sala da sua casa. Faz a fogueira. Faz a fogueira. Assistindo a TV. Próxima que a gente vai fazer aqui, vamos fazer essa maçã com caramelo? Vai. Vamos pegar um pedaço de papel alumínio aqui. Essa aqui vai abrir também ou não? Pode abrir, pode abrir lá no meio. E cava, dá uma cavada. Beleza. Estava cortando com o canivete ao contrário. João, qual foi a coisa mais louca que você já fez no teu canal? Cara, do Insanos lá que... É, porque tem o Insanos, você tem o segundo canal também. Tem o segundo que é só de doideira. Eu e o Diego Cueca e o Brilhoso Produções. A gente fez o... Cara, já tem tanta coisa que falar pra você. A pior, eu acho que mais doeu foi a rajada de Airsoft. Airsoft elétrica. Caraca. Eu tomei uns 30 tiros, eu acho. Quase chorei. Esse canal também eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. É um canal bem louco. Eu me divirto muito aí. Vocês vão gostar desse canal. E no meu mundo, minha vida, é mais viagem, né? Eu viajo, tem o dia a dia também, as coisas aqui em Jundiaí. Cara, isso é muito louco. Porque assim, eu não sou um cara que gosta muito de vlog, mas o seu vlog é muito legal, cara. Porque não é aquele vlog que você senta e fica falando, ah, eu tô aqui pensando naquilo lá. É um vlog que, porra, você vai pros lugares, mostra as experiências das coisas. E é a visão verdadeira que a galera tem, né? Não é aquela visão, tipo, que a televisão passa, tipo, meio formalzona e tal, tipo, explica... Mano, é a visão que o cara que vai normal vai ter. Tipo, é assim que acontece, mano. Tipo, dá errado, às vezes não é legal, às vezes é... É, muito mais espontâneo, né? E eu tento passar, tipo, essas paradas pra galera que assiste, mano. Cara, é muito legal. É isso que eu acho que a coisa mais legal que eu vejo lá é isso, cara. Vamos por aqui, ó. Ó, tô preparando aqui, ó, fiz o... o João cortou no meia maçã, eu cavoquei com a colher e agora vou colocar três dessas balinhas de caramelo dentro. Pô, isso aí deve ficar top, hein? Vai ficar louco, cara. Vai ficar louco. Vou mostrar aqui pra câmera. Olha como ficou aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí vamos casar elas aqui. Vamos embrulhar, né? Isso aí tem que deixar muito? Isso aí não pode, né? Não pode deixar muito. Não, mas como a gente fez depois da batata, a gente consegue, acho que, tirar mais ou menos ao mesmo tempo. Agora, é legal as pessoas verem que, assim, a proximidade do fogo seria o fogo alto e o fogo baixo, né? A gente pode deixar um pouco mais fora e ir girando. Nossa, aí fazia umas fogueiras que nós perdia as batatas dentro da brasa. Queimava a cara pra tirar, velho. Era animal. É legal, é legal prestar atenção também, que o pessoal não sabe que o papel alumínio esquenta pra cacete, né? Que nem deixar uma faca no fogo. Então não fica pondo a mão e vai virando de vez em quando aqui, né? Eu já tive experiência de queimar já. De queimar, né? Bom, chegou a hora da gente tirar aqui, eu tava até conversando com o João aqui, eu prefiro tirar sempre antes e não queimar, do que tirar depois queimado. Se for o caso, se tiver muito cru, a gente volta lá. Vamos tirar aqui primeiro a batata. Vamos tirar também a maçã. Vamos deixar um pouquinho mais a maçã virada aqui, enquanto a gente abre a batata. Eu peguei dois pauzinhos aqui pra abrir, como eu falei, isso aqui é metal, tá fritando de tão quente. Não põe a mão não, que toda vez que eu tento pegar eu... Ó, já deu uma coloração. Né? Ó, vou virar até pra cá, pra câmera. Cara, acho que ficou bom isso, hein? Tá bonito, hein? Será que o ovo deu aquela... Acho que sim. Apesar de a gente ter a tábua, eu vou deixar ela aqui no... Ih, o ovinho, meu Deus! O ovo, cara! Ih, que da hora, cara! Ficou top, hein? Você ficou aí com água na boca, né? É, é, é. Olha aí, que legal, cara! Todo seu, pode experimentar, vai, começa aí. É, eu vou mandar, hein? Como eu falei, faltou um salzinho, olha quem veio visitar aqui. Ah, sentiu o cheiro de comida, né? Que cuzão! Sentiu o cheiro de comida, apareceu, né, ô? Pra ver se tava tudo bem, ajudar a fazer nada, né? Urso! Cadê aqui? Olha a Paula, deixa eu segurar aí, vai lá. Vou dar um ovo aqui. Bom, hein? Provado? Ué, dá hora, hein? Batata tá meio durinha ainda, mas tá top. É, achei que a batata talvez pudesse ficar um pouco mais, mas... Mas, mano... Nós que tá aqui há um mês sem comer nada nessa selva... Perdido. Perdido, isso aqui já vai dar uma sustância. Não. A gente teve muita sorte de achar esse papel alumínio. É, então. Essa batata e esse ovo. Essa colher. Essa colher e essas iscas de fogo. Dois brothers. Dois brothers pareceu do nada. É, então a gente teve muita sorte. Cara, muito ruts, mano. Olha pros brothers. Mano, experimenta aí. Como é? O que é? É bom, cara. Falar pra você, é bom pra caramba. Batata com... Abaixa aqui, abaixa aqui. Os pessoal aqui são os índios que a gente encontrou quando a gente tava aqui perdido. Que tribo você é? Tatu. Tatu Apu. Tribo Jundiá. Jundiá, verdade. Chega aí, chega aí. Vamos ver aqui, Pavanelli. Chega aí. Esse aqui é o... O dono da floresta. É o dono da floresta. Sou da tribo... Taco Palo Lola. Gostou? Faltam só um solzinho, né? Vamos ver, vamos ver a maçã. Olha aí, tá cheiroso isso aí, hein, cara. Tá cheiroso, né? Vou até abrir. Tá cheirando, ó. Essa aqui, teoricamente, teria que ficar mais. Mas, como eu tô com fome... Eu sempre como meio cru, porque eu sempre fico com fome. Ó, tá... Ó, o suco saindo aqui. Ficou bonito mesmo o bagulho aí, cara. Caraca, mano. Essa ficou da hora. Sem queimar bem, sem mandar... Só precisa esfriar, porque, ó... Olha que diferente, cara. O caramelo, ele penetra aqui na... O caramelo é açúcar, né? Então, ele penetra bem, deixa bem... Bem docinho. Bem docinho. Só que isso nós vamos ter que esperar, João, porque... Ah, meter a beça aí vai... Já vai montar a bolha na hora, já. Vai, vai. Isso aqui vai ter que ter a paciência. É. Já temos uma ideia. Cozinha de acampamento é muito gostoso, né, cara? Porque esse tipo de coisa permite você trazer teus filhos, teus sobrinhos aí, a criançada pro campo. É um pouco diferente, né, cara? Tirar onda com os amigos, ficar batendo um papo e você ter um conforto pra você poder visitar a natureza. Porque a briga desse canal é sempre incentivar os caras a saírem do apartamento e irem pra natureza, né, cara? Porra, legal. Nada contra, eu moro em apartamento, mas... Eu também. Trazer isso daqui pra... Trazer o pessoal pra natureza pra aprender essas coisas de curtir. Às vezes a galera tem medo, né, de ir, sei lá. Eu vejo muito a gente... Ai, você vai pro mato. Mano, é mó da hora, cara. É medo, é falta de hábito, é... É falta de conhecimento, é tudo, né, cara? É tudo. Ó, o Vitão mesmo, camarada meu, nunca tinha ido pra pesca. Levei ele, o cara apaixonou. Já foi na... O tio já tá, já virou rato, né? Cara, dá uma assoprada aí, porque... Aí, tá? Corzinha do pecado. Ó, vem comer aqui depois, na moral. Vem que, tipo, cimentar aqui. Bom demais. Cara, ficou bom. Nem parece maçã, mano. Cara, ficou bom. Nem parece maçã, cara, que bagulho doido. Bom, pessoal, a parada é a seguinte. Pra vocês entenderem essa história desde o começo, né, a fogueira, como eu falei, vão lá no canal do João, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é um canal muito legal. Vocês vão assistir esse vídeo da fogueira, que a gente fez pra fazer isso daqui. Vão assistir vários outros vídeos legais, ele acabou de voltar da China. Eu tô assistindo a série, tem mais vídeos da China ainda. Tem mais três ainda. Pô, muito legal. Então se inscreve no canal dele lá pra vocês verem essa série da China. É um vlogzão, roots, de ogro. Ele é um puta ogro, não tenho vergonha de falar isso na frente dele. Não é aqueles vlogs de ficar falando na frente da webcam, um vlog bem agitado. Vlog com roteiro. Os caras tem vlog com roteiro. É, um vlog bem... Nada contra. A vida roteirizada, tudo contra. É, tudo contra, né? Tá bom, tudo contra. Mas o dele é muito legal, cara. Corro, urso, vem cá. Vem cá, urso. Vamos encerrar aqui com o urso. Então se gostaram, inscrevam-se aqui também no canal se não tá inscrito. Isso aí, ó. Galera que veio do Meu Mundo Minha Vida, que fez a continuidade no vídeo dele, deixa o like aí, um comentário, eu vim pelo MMV e é nóis. Se inscreve aí. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, João. Valeu. É nóis, cara. Prazer, João. Pô, vou fazer mais uma dessa, cara. Tá bom demais. Com certeza, cara. Quer um pouco? Quer? Sem vergonha. Sem vergonha. Tchau. 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 Tchau.